Em patrulhamento pela avenida Trollese com a rua Pernambuco, a polícia desconfiou de dois indivíduos que correram ao ver a viatura e dispensaram um objeto. Os dois foram abordados. O objeto tratava-se de meio tijolo de maconha. Na chácara que fica na avenida Trollese, já conhecido pelos policiais como ponto de tráfico, a polícia localizou enterrado três baldes contendo em seu interior 18 quilos de maconha. A maior apreensão de drogas do ano em Matão. Foram apreendidos também balança de precisão, aparelhos de celulares e R$ 924 em dinheiro. Dois homens foram presos, Alan de 26 anos e Presley de 27 anos de idade.